O prédio da prefeitura está cada dia mais sujo. É que o pessoal responsável pela limpeza entrou em greve há 17 dias por causa do atraso nos salários e benefícios. E os trabalhadores prometem ficar longe das vassouras enquanto a situação não for normalizada. Ao todo, 152 funcionários da limpeza estão de braços cruzados. A maioria trabalha dentro do passo municipal, mas todos são contratados por uma empresa que presta serviço para a prefeitura. A categoria entrou em greve no dia 1º deste mês porque ainda não recebeu a primeira parcela do 13º salário. E alguns benefícios, como vale-transporte, cesta básica e vale-refeição, estão atrasados. Segundo o sindicato, a prefeitura reteve da empresa R$ 224 mil para pagar os trabalhadores. Só que ela está precisando, esperando um documento da empresa. A empresa ficou de mandar esse documento hoje, segunda-feira, dia 17 de 2012, para que, autorizando a prefeitura a repassar esse pagamento para os trabalhadores. Na última sexta-feira, foi feita uma audiência no Ministério Público, quando o salário do mês anterior, que também estava atrasado, foi pago. Os trabalhadores ameaçam não voltar ao trabalho, enquanto não receberem todos os benefícios. Assim que haver o depósito do 13º e o vale-transporte, eles voltam ao trabalho.